É isso ai galera Jogando hoje as Quarta de finais Campeonato aqui, veterano Hoje a gente na cidade de San João do Cariri Galera, aqui ó Valeu É isso ai galera Saí um pouco aqui, mostrar um pouco O jogo 1 a 1 ai Grêmio de Serra Branca E a equipe aqui de San João do Cariri Esse aqui vai Ta num ataque ai galera Sempre eu só mostro o resultado Hoje eu vou mostrar um pouco do jogo Mostrar um pouquinho do futebol É isso ai É isso ai Bora pera Vai acima um pouco aqui galera Esquerda Jogo que está aqui 1 a 1 a partida galera 1 para o Grêmio, 1 para San João do Cariri É isso ai Jogador Leão Cruza a bola ai para Netinho Da equipe Serra Branca Lateral que pertence ai a equipe do Grêmio Boa Leão Boa Leão Valmin com a bola Bola na área Bola para a equipe do San João do Cariri Que já sai jogando ali galera Costa nele Leão Costa nele Leão Costa nele Leão Costa nele Leão Mão na jogador ai de San João do Cariri galera Costa nele Leão Isso ai galera Mostrando um pouco ai da partida E no final trarei o resultado Que ai semifinal Primeiro jogo da semifinal E o segundo será de domingo La cidade Serra Branca O que vocês não ganharam? Vai pra caralho saindo Isso ai galera O professor Ivanildo Deixa vir Deixa vir Nesse campeonato galera Pode ser entra e sai Campeonato de veterano O lateral que pertence ao Grêmio Vai Cuscuir para a bola Lateral Leão Adriano não deu para chegar na bola É isso ai galera É só um pedacinho do jogo É isso ai galera É só um pedacinho do jogo Tchau